Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser aquela resenha pra te ajudar a definir se você vai ler ou não, comprar ou não, aquele livro que está super na moda. Ou não, talvez alguém te recomendou, você viu muito por aí. Mas enfim, gente, o livro de hoje é o Essencialismo. Ele teve na modinha recente, não sei dizer quão recente, mas teve uma época que eu tava vendo todo, um ano atrás talvez. Todo mundo lendo, postando, eu fiquei doida com ele. Mas enfim, aí numa oportunidade, minha prima me deu de presente, porque ela comprou e tinha ganhado um de presente também. E aí tem a questão da curiosidade, porque eu ganhei um que já tinha as marcações do primeiro leitor. O que foi uma coisa bem legal de ler. Um livro que já tava marcado, então dava pra ver o que que interessou mais naquela pessoa. E aí tinha coisa que eu marcava de novo, e tinha coisa que eu marquei e ela não tinha marcado. Ou que ela marcou e não fazia sentido pra mim. E eu falei, não, isso não me tocou tanto, então sim, é legal a experiência de ler um livro já marcado pra alguém. Gostei disso também. Mas vamos falar do Essencialismo, gente. O Essencialismo, a disciplina em busca por menos. A disciplinada busca por menos. Greg MacKill, que eu não sei falar, não tinha autor em inglês, gente. Tá na lista dos mais vendidos aqui do New York Times, da minha favorita da vida, Sextante. Sextante sabe o que traz de bom pra gente. E aí, o Essencialismo, a gente até vem com essa imagem assim aqui, que é pegar tudo bagunçado e organizar, digamos assim, né. O livro fala exatamente, basicamente, sobre fazer somente o essencial. Nossa, e a frase parece tão óbvia. Mas é tão difícil de executar, tão difícil. Somente se você for uma dessas pessoas assim como eu, eu gosto de fazer milhões de coisas. E foco é um desafio. E, tipo, eu li esse livro e eu acredito que em algum momento eu vou ter que reler esse livro. Ele me tocou, ele me trouxe coisas óbvias, vou fazer. Mas não é tão simples, gente, não é tão simples. Basicamente, ele é dividido em quatro partes. Aqui no índice ele mostra, né. A primeira parte, essência. Qual é a mentalidade básica do Essencialista? Aí tem uns capítulos de acordo. Segunda parte, explorar. Como discernir muitas triabilidades do que é pouco trivial? Então, assim, né. Como que a gente elimina o que não presta? Aí vem pra terceira parte, na verdade, que é o eliminar, né. Primeiro a gente discernir o que é essencial e o que não é e depois a gente eliminar. Como excluir as muitas coisas triviais? Gente, é muita mesmo. Quando ele vai mostrando o desenho, você fala, meu Deus, como eu perco tempo com coisa que não faz sentido. E a quarta parte é executar. Como fazer quase sem esforço as poucas coisas triviais? E aí, gente, ele vai tendo todo o início de capítulo. Ele tem uma frase de referência de alguma pessoa que entenda. Às vezes, ele vem com algumas frases maiores assim. E a cada parte, ele começa dessa forma com a página preta. Então, é sempre assim. Tem umas frases marcantes dele mesmo que coloca, né. E algumas ilustrações. Às vezes, tá vendo? A pessoa marcou bastante coisa aqui. As ilustrações ajudam muito a questão de tornar claro e, digamos, aceitar mais a explicação dele. Não sei. É melhor a visualização. Por exemplo, aqui, ó. Essa frase. A raiz latina da palavra decisão é cis, que significa cortar ou matar. Então, tipo assim, ah, eu sou indecisa, sou indecisa. Eu preciso tomar uma decisão. Uma decisão significa que eu vou ter que eliminar alguma das possibilidades. E é muito difícil. Pra mim, pelo menos. Mas, assim. São pequenas coisas que ele vai trazendo que ajudam na construção do objetivo do livro, né. E, no final, ele sempre tem um resumo do não-essencialista e o essencialista. Alguns itens, assim. Por exemplo, aqui. O não-essencialista acha que fazer algo melhor significa acrescentar coisas. E o essencialista acha que fazer algo melhor significa subtrair coisas. Então, tem gente que é tipo o clássico do menos é mais. Mas não de uma forma só quantitativa, né. E aí, sempre tem algumas ilustrações, uns gráficos, né, gente. Achei que isso ajudou muito e torna o livro, essa questão de ter umas frases, umas tabelas, torna o livro menos entediante. Porque, de alguma forma, vocês veem que a formatação dele é pequenininha. Então, sim. Ele é um livro densa, um livro grande. Um livro relativamente grande pra média do brasileiro que tem o hábito de não ler muito, né. Então, ele tem 250, de livro mesmo, de conteúdo, é 244 páginas. Ele é um livro lenço. Então, eu acho que esses elementos de diagramação ajudam a tornar a leitura mais leve. E aí, gente, tem uma partezinha aqui que é tipo um spoiler. Mas eu acho que eu vou mostrar, pra caso você ainda tenha dúvida de quão é importante aprender sobre essencialismo, é essa imagem aqui. Eu não sei se eu vou conseguir focar direito, socorro. Mas, basicamente, aqui nós temos uma bolinha e a palavra energia dentro. Quando a gente tenta fazer muita coisa, tem um pouquinho de energia pra cada lado. E, às vezes, a gente não vai a lugar nenhum. Quando você pega a energia e canaliza pra um lugar só, ela vai muito mais longe. Então, assim, eu, isso aqui é na página 14. Chegou na página 14, eu falei, pronto, já valeu o livro tudo. Já valeu o livro, gente, sério. Eu fiquei muito assim, esse negócio me deixou. Falei, putz, aí não, mas eu quero fazer outra coisa, quero fazer outra coisa. Mas, eu tô vendo que eu tô sambando. E a imagem faz a gente perceber isso, que parece que você, literalmente, anda um pouco, mas tem uma coisa amarrada. Você anda um pouco lá, tem outra coisa amarrada. Então, você visualmente perceber que se você... Só que aí você tem que tomar a coragem lá pra decidir que você não vai fazer aquilo que... Ah, mas eu gosto disso também. Sim, Ana Paula, eu gosto disso também. Eu também gosto de um monte de coisa. Mas algumas coisas estão ficando sem fazer. Ah, e tem uma parte também que ele fala que eu achei muito legal. Sobre a questão do custo do investimento. Às vezes, se a gente deixa de descartar uma coisa... Ele fala sobre a dificuldade de eliminar, né? Às vezes, a gente deixa de descartar uma coisa porque a gente pensa assim... Nossa, o tanto que eu já investi nisso, agora eu vou terminar. Tipo, você tá na metade da faculdade. Você sabe que você não quer mais aquela faculdade. Mas você fala, não, mas eu já estudei dois anos, já paguei dois anos de mensalidade. Aí você gasta mais dois anos da vida fazendo uma coisa que não é essencial, não é importante. Porque você não quer, porque você não quer perder o custo do investimento. Então, às vezes, a gente... Ah, comprei uma coisa, vou tentar revender pra recuperar pelo menos um pouquinho. Mas você gasta um tempo tentando revender aquilo que não é essencial. Se você gastasse o tempo fazendo outras coisas que são importantes pra você, seria mais leve, seria mais proveitoso, talvez seria mais feliz. Ah, mas eu gastei o dinheiro. Desapega. Desapega e por aí vai. E pra fechar com chave de ouro, porque essa resenha tá ficando enorme, tem um trecho aqui que eu já tinha visto a Nath Arcuri fazendo um resumo em frases de alguns livros que ela tinha lido e ela falou desse daqui. E eu decorei do jeito que ela falou e depois eu vi aqui no livro. Mas eu gosto mais do jeito dela. Se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. Eu prefiro a versão dela, que é a tradução de outras palavras. Um sim sem certeza é um não com certeza. Então, tem hora que eu fico usando isso em vários momentos do dia. Ah, não sei se eu vou, se eu quero ir em tal lugar, se eu quero fazer tal coisa, não sei se eu consigo. Peraí, se você já não sabe, se você tá meio assim, é provavelmente, é porque não é pra fazer e você só não aceitou ainda, você tá arrumando desculpa. Porque um sim sem certeza é um não com certeza. Porque se você tivesse certeza que é pra você fazer, que é pra você ir, que é pra você comprar, você não teria dúvida. Você já estaria sentindo que aquela decisão é a correta. Então, se você fica meio assim, é porque provavelmente não é pra você fazer. E falta você assumir, perceber, tomar coragem, enfim. Coloca a palavra que mais encaixa na sua situação ainda. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Esse é um livro... Eu não gosto muito dessa coisa de falar tem que ter, tem que ler, mas com certeza esse livro tá na... Se a pessoa falar só tem que ler cinco livros na vida. Juro, gente. Esse livro está na lista dos únicos cinco livros que, na minha opinião, as pessoas tinham que ler na vida. Sério. Ele é muito fantástico. Principalmente se você for uma pessoa indecisa e que gosta de fazer muita coisa como eu. Ou talvez não pra qualquer pessoa mesmo. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se inscreva aqui no canal pra ajudar o canal a crescer. E deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. No mais, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.